Estamos aqui na praça Rótari, aqui em Mogi das Cruzes. A praça é excelente pra quem gosta de vir bordar como eu. Então eu tô trabalhando nesses daqui, logo mais a gente vai ter muitas ideias novas no canal. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Lúcio Mauro e eu sou instrutor de artes com agulha mágica. Eu trabalho há 10 anos com isso.